Parte 1 Quando Deus criou o mundo, providenciou alimento, saúde e pessoas especiais para tomar conta de suas criaturas em todas as sociedades e culturas. Estas pessoas especiais tomam diferentes nomes de acordo com as diferentes línguas e culturas. Alguns são chamados de gênios, outros de profetas, apóstolos, outros pagés, curandeiros, xamãs, entre outras designações. Em África, quem cuida da saúde do povo são os curandeiros. Em Ngomaieto, o curandeiro e o novo testamento, de Paulina Xiziane e Mariana Martins. Capítulo 1 Laila Lubrino Não se deve partilhar detalhes da nossa vida com um estranho. Sabe o conselho que me deu a minha mãe. Especialmente se for uma vida indecorosa como a minha. Mas, eis-me aqui, nesta noite ventosa, os dedos serrando-se à volta de um... Eis-me aqui, nesta noite. Eis-me aqui, nesta noite. O que é isso?